Ah, tem novidades e novidades oficiais na trail de 300 cilindradas da TVS, meus queridos. Todo mundo já sabe, a TVS já anunciou que vem para o Brasil. Seu irmão sonha em comprar a sua moto da Bajaj e mora aqui em Curitiba, o grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Bajaj. Fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto 3024, bem em frente ao Carrefour. Oficial, todo mundo já viu o site da TVS aqui no Brasil. Tem três motocas lá. Tem a Apache 660, se não me falo a memória, para brigar com a ultra super caríssima nova CG 160 Titan e também tem a RTR 200. Para brigar aí com o Dominar 200 e outras motos mais, meus queridos. Mas a TVS anunciou, pelo menos a mídia indiana, anunciou uma trail da TVS nova, completamente nova, para 2025. Não vai ser uma moto derivada, uma cópia da G310 GS. Vai ser uma moto completamente nova. Vale lembrar que quando a TVS resolveu fazer a Naked, eles não copiaram a moto que eles fazem para a BMW, a G310 R. Eles fizeram uma moto completamente nova, a Apache 310 R, e ficou a moto 300 cilindrada, eu acho que mais moderna do mundo. Então, será que vem uma trail no mesmo estilo da Apache 310, com ultra modernidade e preço acessível? Lá tem preço acessível. A TVS, logicamente, não falou nada dela no Brasil ainda. Mas eu acredito que a TVS, sabendo que o mercado trail é o segundo maior aí do Brasil, é o terceiro, contando as Naked de menor cilindrada e as Scooter, é o terceiro maior cilindrado, mas que está numa expansão maior cilindrada, não. É o terceiro maior mercado, mas que está numa expansão gigante aqui no Brasil. Acredito que a gente vê essa trail aqui no Brasil, meus queridos. Ainda em 2025, de repente, finalzinho de 2025. Gente, é oficial. Ela colocou um vídeo. Primeiro eu vou falar do motorzão aqui, bem rapidão, um vídeo curto para vocês ficarem ligados. Mais um grande passo para essa trail de 300 cilindradas foi dado. Eu vou mostrar o vídeo depois. Ela colocou o novo motor, mostrou o novo motor, no caso, O motor saiu das 312 para 300 cilindradas, porém, manteve a mesma cavalaria praticamente. Antes era 35.6, agora é 35.4. O torque também foi mantido 2.8 e 2.8. O novo motor tem refrigeração líquida, o que é muito bem-vindo, né? Por isso que o motor de 300 cilindradas consegue dar 35 cavalos de potência. Se fosse refrigerado o ar, não conseguiria. Praticamente seria quase que impossível, né? Até, de repente, poderia ser, mas com um custo altíssimo. Então, o motor mantém a potência, mantém o torque. Perdeu o cilindrada, mas mantém os dois. Quer dizer que ele ganhou eficiência, o motor é. E também vem com embreagem deslizante para ajudar a salvar vidas. Muitíssimo bom. E acredito que venha com muita modernidade, igual a sua irmã Nect. Irmão, a irmãzinha Nect dessa moto tem ali banco aquecido, punho aquecido, monitoramento dos pneus, seis marchas. Ah, o motor novo também tem seis marchas. Então, tem um monte de eletrônica, controle de estabilidade, controle de tração, modos de pilotagem. A moto é super econômica, super econômica não, super moderna mesmo. É, meus queridos, mais uma treia 300 cilindradas aqui no Brasil. E provavelmente com muita eletrônica e provavelmente com um preço mais justo a nós, vai complicar a vida que já está muito difícil da Saara 300 e da Tornado 300 também. E vai ser mais uma grande rival aí, de repente, para a Lander 250. Ainda ontem eu fiz o vídeo, as sete novas treios que chegarão em 2025 no Brasil. Dá uma olhada, seu irmão não viu? Dá uma olhada nesse link aqui agora. Sete treios, né? É cinco já 100% confirmada, dá para se dizer assim. A sexta não está confirmada, mas já está rodando no Brasil. Já foi vista inúmeras e inúmeras vezes aqui. E a outra também já está à venda no Brasil, mas vai ter o seu lançamento para 2025, pelo que tudo indica. Sete novas treios no Brasil. Sem contar essa. Essa é 300 da TVS, de repente, chegando no Brasil para abrir o leque nas motos aí, treio, na faixa das 300, 400 cilindradas. Maravilhoso demais, gente. Gente, eu quero que o irmão que queira comprar a sua Saara 300, a sua Tornado 300, não tenha que pagar 38, 40 mil de repente. Que pague 26, 28 mil. É 26, 28. Porque se tem motos muito mais equipadas, sendo vendida bem mais barata, para mim é o que a Saara 300 e a Tornado 300 teria que estar custando. E quem sabe no futuro, se acontecer igual nos países vizinhos e outros países do mundo, Bajaja e as outras empresas crescendo, a Honda volta para os seus preços aí, para a realidade do bolso brasileiro. Então agora eu vou deixar o vídeo do motor para vocês verem. Se acharam legal o vídeo para saber da novidade que foi mostrada agora, agora na Índia, e vocês já estão recebendo essa novidade, deixa o like para nós. Se vocês gostam do trabalho do Tio Montanha, considerem ser um inscrito fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. E se gostam um pouco mais, considerem ser um apoiador da nossa família, fazendo piques no valor que o irmão achar justo. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração.